Os servidores públicos que daqui pra frente praticarem assédio sexual comprovadamente no ambiente de trabalho serão demitidos por justa causa. Um assunto sério, né Roberto? O presidente Lula aprovou o parecer da Controladoria Geral da União que determina a penalidade máxima para casos de assédio em todos os órgãos da administração pública federal. Não precisa ter contato físico e nem ser expresso em palavras. O assédio sexual no ambiente de trabalho é qualquer comportamento íntimo indesejado que cause constrangimento e viole a liberdade de uma pessoa. Este ano, só nos órgãos públicos federais foram 291 denúncias desse tipo de conduta. Um aumento de 19% em relação ao ano anterior. E as mulheres continuam sendo as principais vítimas. As mulheres são três vezes mais vítimas do que os homens quando a gente fala de assédio sexual. E aqui um dado muito triste, o assédio sexual também tem um recorte de raça e de classe social. Então as mulheres negras são as principais vítimas de assédio sexual. E a gente tem que ter um olhar também muito especial para as mulheres que ocupam posições hierarquicamente inferiores. Mas a punição para quem pratica o assédio sexual na administração pública passa a ser mais severa e, se comprovada, vai terminar em demissão. É o que determina um parecer da Advocacia Geral da União homologado pelo presidente Lula. Isso significa que a medida vai alcançar os mais de 560 mil servidores de instituições ligadas ao Poder Executivo Federal. Como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o governo criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual na Administração Pública. Bia Diniz preside uma ONG que já oferece esse tipo de treinamento. Se a vítima não está confortável, se a vítima não está se sentindo à vontade, está causando algum tipo de mal-estar nessa relação, é assédio sexual. E ela explica, por exemplo, que o assédio não ocorre apenas numa relação entre chefe e empregado. Não há mais a necessidade do agressor ser superior e hierárquico à vítima. O assédio acontece em todas as relações dentro do trabalho. Também o que acontece entre outras posições dentro da esfera pública. Ciente da insegurança que a maioria das vítimas sente na hora de denunciar o assediador, A Controladoria Geral da União lançou uma campanha de conscientização sobre direitos, que orienta como recolher provas da perseguição ou investida. O órgão criou também uma plataforma, a Fala BR, que promete investigar todas as denúncias recebidas. Nós estamos muito empenhados, muito determinados a construir um ambiente saudável, um ambiente livre de qualquer tipo de assédios, de qualquer tipo de discriminação, para que as pessoas se sintam de fato aptas para desenvolverem o seu trabalho nesse ambiente não tóxico. Uma medida extremamente importante, visto que a maioria dos casos não são levados a lugar nenhum. Medidas como essa vindo do governo federal também é importante para mostrar que está vindo lá de cima para baixo. As empresas precisam começar a levar isso a sério.